Água é vida. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a água, qual a importância da água para o nosso organismo, qual é a recomendação de gestão de líquido também nas doenças renais, para pessoas que formam cálculo renal, para pessoas com doença renal crônica, em tratamento conservador, em diálise e transplantados. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. O nosso corpo é formado por 70% aproximadamente de água, com algumas variações de acordo com a idade. Embora a água não forneça nenhuma caloria, ela é essencial para a produção de energia de todas as nossas células, de todas as células do nosso organismo, pois nenhuma pode exercer as funções sem água. A maioria das atividades relacionadas à digestão e absorção de nutrientes necessitam que as células estejam em solução. Então a água é fundamental neste processo. Ela também é necessária para a produção de enzimas, saliva e suco gástrico, que fazem parte deste processo e facilitam a digestão. Os rins e o intestino também precisam de água para exercerem as suas funções. Então o organismo precisa estar bem hidratado para que todos os seus órgãos funcionem adequadamente e para que o seu organismo fique em equilíbrio. E qual é a recomendação de ingestão de líquidos ao dia? Em primeiro lugar, nós temos uma recomendação média de ingestão. Isso pode variar para cada pessoa, para cada idade, para cada situação. Mas é importante que você saiba que dentro da sua recomendação de ingestão de líquido, a água deve ser a principal fonte de hidratação. Então vamos pensar num exemplo que a sua recomendação é de 2 litros de líquido. Pelo menos 70% dessa sua recomendação, dessa quantidade diária recomendada de líquido, deve vir da água. E claro, nós podemos alcançar essa meta, então atingir essa meta com algum tipo de chá, com café, com suco. Mas saiba que a principal fonte de hidratação para o seu organismo deve ser água. E água pura. Então esses 30%, ou até 40% que você vai tomar de outros líquidos para auxiliar você atingir essa recomendação, então pode vir de outras bebidas, como eu acabei de falar. E quais são boas opções de líquidos para atingir a sua meta de hidratação? Lembrando que o ideal é que você tome qualquer outro tipo de bebida que não esteja adoçada. Então não tem a presença de açúcar de adição e nem o tipo de adoçante. Este é o ideal para qualquer pessoa. E quais são essas outras opções? Você pode atingir a sua meta tomando também um pouquinho de café, até um pouquinho de leite. Pode ser leite de vaca, se for a indicação para você. Ou leites vegetais, que nós temos inúmeros atualmente. Temos leite de castanhas, leite de arroz, leite de amêndoa, nós temos leite de aveia, enfim. Tem várias opções atualmente de outros tipos de leites vegetais. Você pode também atingir a sua recomendação de líquido através do uso de algum tipo de chá, de suco. E mais uma vez, evite adoçar com açúcar, com qualquer tipo de açúcar ou com adoçante. Então agora vamos falar da quantidade em si. Para a população em geral, a recomendação deve variar entre 35 ml por quilo de peso até 50 ml por quilo de peso. Essa recomendação de 50 é geralmente para pessoas que acabam tendo algum tipo de trabalho, que desgastam mais energia, acabam suando um pouquinho mais. Ou para pessoas que fazem mais atividade física e tem realmente uma perda maior através do suor. Ou que trabalham em locais muito quentes, enfim. Então essa recomendação pode variar de 30 a 35 ml por quilo de peso até 50 ml por quilo de peso por dia. Então eu vou te dar um exemplo, mas você pode fazer a sua conta em casa. Se você pesa 60 quilos, o mínimo que você deve tomar de líquido, pensando que a recomendação mínima é de 35 ml por quilo de peso, você vai multiplicar 60 quilos por 35 e vai dar um total de 2 litros e 100. Então para 60 quilos o ideal é que você tomasse pelo menos 2 litros e 100 de líquido por dia. E o máximo, multiplicando 60 quilos por 50 ml por quilo de peso de líquido, daria 3 litros por dia. Então a recomendação de ingestão de líquido para você seria de 2 litros e 100 até 3 litros de líquido por dia. E pensando aí naquele 70% que eu falei, então 70% da ingestão de líquido que deve vir da água. Então pensando na sua recomendação mínima de 2 litros e 100, o ideal seria que você tomasse por volta de 1 litro e 400, 1 litro e 500 de água pura. E aí depois você poderia atingir a sua recomendação de 2 litros e 100 com outros líquidos, como eu falei agora há pouco. Agora vamos falar das doenças renais, começando por cálculo renal. Se você tem cálculo renal de qualquer tipo, não importa se for de oxalato, de fosfato, de ácido úrico, cálculo coraliforme, é importante que você se mantenha bem hidratado. A hidratação é a base do seu cuidado. De nada adianta você cuidar de tudo na sua alimentação e esquecer da sua hidratação. E um ponto bem importante para quem forma cálculo é se manter hidratado ao longo do dia. Também não adianta você tomar toda a sua recomendação de líquido pela manhã e não tomar nenhum tipo de líquido à tarde, por exemplo. É importante que você distribua isso ao longo do dia, para que o seu organismo esteja sempre bem hidratado. Então você pode distribuir, por exemplo, um copo a cada 2 horas, então 200 ml, entre 150 e 250 ml a cada 2 horas. É uma forma de você distribuir isso ao longo do dia, mas é importante sempre, sempre estar bem hidratado. Esse é o cuidado básico, o cuidado primordial, o cuidado principal para a prevenção na formação de novos cálculos. E para quem forma cálculo renal, para quem tem função renal normal, é igual a da população em geral. Então você pode tomar por volta de 35 ml por quilo de peso, como uma quantidade mínima por dia. Então o mínimo é isso, você vai multiplicar o seu peso por 35 ml e vai chegar na quantidade. E também pode extrapolar ao máximo de 50 ml por quilo de peso. Outra conta que nós podemos fazer, no caso de pessoas que formam cálculos renais, é... Você deve ingerir de líquido a quantidade suficiente para urinar por volta de 2 litros e meio. Lembrando que o excesso na hidratação também não é favorável. Por quê? Você ter uma urina bem concentrada, então tomar pouco líquido é ruim, porque você concentra muito os promotores da cristalização. Então você pode concentrar muito oxalato, muito sódio, muita proteína. Isso te favorecer na produção de um cálculo. E o excesso da hidratação pode diluir os agentes, os nutrientes que te protegem, como citrato, potássio, magnésio, enfim. Então tanto a falta quanto o excesso não são favoráveis para você. Você tente ficar nessa média que eu orientei vocês agora, ou tente consumir líquido numa quantidade suficiente para urinar por volta de 2 litros e meio por dia. Dessa forma você está ingerindo a quantidade certa que seu organismo precisa para que não forme novas pedrinhas. Agora, falando da doença renal crônica, vamos dividir por estágios. No tratamento conservador, quando você está no estágio 1, 2, 3, 4 ou 5, mas ainda não faz nenhum tipo de diálise, a recomendação de hidratação é igual para a população em geral. Então o mesmo 35 a 50 ml por quilo de peso serve para você, a não ser que você esteja ficando inchado. Então especialmente nos estágios mais avançados, algumas pessoas têm redução da diurese. Então tem redução da urina, urinam menos e acabam ficando inchados, já acordando inchado. Então nesses casos se recomenda reduzir a ingestão de líquido. Se você está urinando normalmente, não está ficando inchado, mesmo se você estiver no estágio 5 sem diálise, ainda em tratamento conservador, não é necessário reduzir o consumo de líquido. Você pode manter o seu consumo habitual. Se você faz diálise, tanto a hemodiálise quanto a diálise pertonial, é esse o único tipo de tratamento que pode restringir o consumo de líquido. São esses dois, os únicos tratamentos, a diálise em si é o único tipo de tratamento onde a recomendação de líquido fica menor comparado com toda a outra população. Então é muito importante que você saiba o quanto que você urina em 24 horas. Então não importa o tipo de diálise que você faça, ou peritonial, ou hemodiálise, ou hemodiafiltração, não importa. É importante que você saiba a sua diurese. Então quanto você faz de xixi em 24 horas? E a conta é a seguinte, você pode tomar de líquido 500 ml mais a quantidade de urina de 24 horas. Se você não urina, a recomendação é de apenas 500 ml por dia. Então a maior restrição de líquido é realmente para pessoas que fazem diálise e não urinam. Neste caso sim, é o único momento que se precisa realmente reduzir bastante o consumo de líquido porque o seu organismo não consegue eliminar e esse líquido acaba saindo somente durante a diálise. Caso você urine, você soma a quantidade de sua urina de 24 horas a 500 ml. Exemplo, se você urina por volta de 1 litro por dia, você pode tomar de líquido 1 litro e 500 ml. Então 1 litro e meio ao dia. Se você não urina, é somente 500 ml. Agora, se você transplantar ou se você já é transplantado, a recomendação volta igual da população em geral. Então no transplante, a diurese, mesmo se você não urinava em diálise, a diurese volta com o transplante. Então você volta a urinar e a recomendação é igual da população em geral. É importante que você tome líquido e você se hidrate para ajudar o seu rim a funcionar bem. Então a recomendação volta a ser de 35 ml até 50 ml por quilo de peso para aquelas pessoas que têm aquelas questões que eu falei no início do vídeo, né? Acabam suando um pouco mais, fazem mais atividades físicas ou trabalham em locais muito quentes que exigem um pouquinho mais de hidratação. Agora então eu vou dar algumas dicas. Em primeiro lugar, para quem faz diálise para reduzir o consumo de líquido que é o único momento que precisa realmente dessa restrição. e depois eu vou dar dicas para você que precisa aumentar a sua ingestão de líquido. Essas dicas são muito importantes. Então primeiro falando de quem faz diálise. Se você faz diálise, você tem que usar algumas estratégias para enganar a sua sede. Então um ponto bem importante é evitar alimentos muito salgados ou alimentos muito doces. Por quê? Eles vão te provocar mais sede. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que geralmente tem sódio ou açúcar na composição, também pode te ajudar. Outra coisa que você pode fazer é driblar a sua sede com um bochecho ou tomando uma aguinha mais gelada, colocando um pouquinho, umas gotinhas de limão na água, uns pedacinhos de gengibre, fazendo um bochecho e jogando essa água fora. Algumas vezes até mascando um chiclete sem adição de açúcar. Então são algumas recomendações que você pode seguir até você conseguir se habituar a tomar menos líquido. Agora, para toda outra população que não faz diálise, se você não tem nenhum tipo de doença renal ou se você tem cálculo renal ou se você está em um tratamento conservador ou transplantado, essas dicas agora vão para você atingir a sua recomendação diária. Primeira coisa, não espere sentir sede para tomar água. Quando você sente sede, o seu corpo já está desidratado. Outra questão bem importante, não tome uma quantidade muito grande de água de uma só vez. Espere o seu organismo receber esse líquido, absorver esse líquido para depois continuar tomando e não gerar uma hiperhidratação. Procure ingerir sua água de forma fracionada, então, ao longo do dia. Você pode tomar por volta de 100ml a cada meia hora. Você pode tomar por volta de 200ml a cada duas horas, a cada uma hora e meia. Tente distribuir como fica melhor para você, mas faça isso fracionado ao longo do seu dia. É claro que no final do dia você pode reduzir essa quantidade, pois já está perto da hora de dormir, para que você não fique acordando a noite inteira para fazer xixi. Mas, ao longo do dia, você pode fazer isso com mais tranquilidade. Sucos ou refrigerantes não substituem a água. Primeiro, que refrigerantes não são indicados. Os sucos podem até ser consumidos, mas lembrando que a principal fonte de hidratação sempre deve ser a água. Você pode preparar águas aromatizadas para estimular a sua hidratação. Então, colocar pedacinhos de morango, de gengibre, de limão, de hortelã, pode te ajudar a atingir a sua recomendação. Água com gás também pode ser utilizada. Não tem contraindicação neste caso. Importantíssimo observar a cor da sua urina. Quando você acorda na primeira urina do dia, a sua urina vai ter uma coloração mais escura, mas essa coloração deve ir clareando conforme você for se hidratando. Então, é importante sempre buscar uma urina um pouquinho mais clarinha. Isso significa, isso mostra para você que você está bem hidratado. Mas é importante que você saiba, caso você tenha doença renal crônica e está nos estágios mais avançados, o fato do seu rim não estar filtrando 100% o seu organismo, demorando um pouquinho mais para fazer este processo, pode acontecer de você acordar já com a urina mais clarinha e se manter assim ao longo do dia. Mas isso acontece só nos estágios mais avançados, quando há realmente uma redução significativa da função renal. Isso significa o quê? Que você está fazendo xixi, mas não está saindo filtrado do sangue. Se não for esse caso, naturalmente, em todos os outros casos, você vai acordar com a urina mais escura. É importante que você vá clareando ela ao longo do dia. Isso mostra que você está se hidratando adequadamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha para eu saber que você gostou. E se você não faz diálise, já pega o seu copinho d'água e já dá um golinho aqui junto comigo. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que possa se beneficiar dessas informações também. O seu compartilhamento me ajuda muito. E quanto mais compartilhar, quanto mais você curtir e assistir meus vídeos, mais eu cresço por aqui, mais você me ajuda e mais conteúdo eu trago. Então a nossa troca sempre vai ser maior. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.